E apesar da paralisação dos serviços odontológicos na Unesp de Arasatuba ter sido suspensa, o atendimento para o próximo semestre ainda é incerto. Isso porque, segundo os estudantes, faltam muitos materiais que são fundamentais para a realização dos tratamentos. Para Silvia, foi um alívio encontrar as portas da clínica de odontologia da Unesp em Arasatuba abertas nesta segunda-feira. Ela veio de Piacatu para fazer tratamento de graça. Eu fiquei quatro anos fora, voltei agora para fazer tratamento porque eu percebi que eu estava com o rosto inchando e graças a Unesp, graças a Deus em primeiro lugar e a Unesp, eles conseguiram detectar que eu estava com uma bactéria muito grave mesmo no canal do dente que eu tinha feito durante esses anos que eu não vim aqui, que eu fiquei fora. Na semana passada, os serviços oferecidos na clínica de graduação de odontologia da Unesp em Arasatuba foram paralisados. De acordo com os alunos que fazem aulas práticas atendendo a população, os materiais estão acabando e o problema ainda não foi solucionado. O estoque só deve durar até o mês que vem. A maioria dos atendimentos oferecidos pela clínica de graduação da Unesp continua, mas de acordo com os alunos, pelo menos dois tipos de tratamentos ainda nem tiveram agendamento nesse semestre por falta de materiais. Foi decidido em uma assembleia conjunta com todos os alunos da faculdade que os atendimentos vão continuar de acordo com o que é fornecido pela nossa faculdade. Então, a partir do momento que esses materiais forem acabando, os nossos atendimentos também vão ser cessados, porque a gente não acha certo, não acha justo termos que comprar um material de uma magnitude muito grande, precisa de muita quantidade de material. A gente não sabe armazenar, não sabe distribuir esse tipo de material. A clínica de graduação da Unesp em Arasatuba oferece vários tratamentos de graça, como cirurgias e restaurações. Por mês, os alunos atendem cerca de mil pacientes de várias cidades da região. Os gastos com materiais das aulas práticas de uma matéria custam, em média, 50 mil reais e apenas para uma sala de aula. A reitoria da Unesp informou que a universidade enfrenta dificuldades financeiras e tenta atender as demandas necessárias. Quem não paga nada pelo tratamento dentário, espera que a situação seja resolvida, para que os atendimentos não sejam paralisados mais uma vez. Eu que sou aposentado, seria inviável pagar um tratamento que nós estamos fazendo aqui, seria muito caro. Isso aqui é uma coisa que não pode parar de maneira nenhuma.